Agora a gente está parado aqui Próximo a Salesópolis Está vindo uma passeata ali Uma passeata aí É isso aí pessoal Então agora é a volta do nosso passeio Acabamos de sair aí do Restaurante sem zala A gente foi até ali na frente Para fazer o retorno na parte de acostamento A gente foi até lá na frente Aí lá tinha um acostamento bem recuado A gente entrou no acostamento Fez o retorno aqui para o outro sentido O restaurante fica aqui à esquerda Justamente para evitar de sair aqui Se fosse sair aqui Para curvar lá para a esquerda Ia ter que fazer uma curva aqui Numa rampinha Vem carro de lá para cá na rodovia Seria um lugar meio arriscado para sair Então foi todo mundo até lá na frente Fez um retorno Com mais espaço de manobra E numa parte mais reta de visibilidade Isso aí Agora são 3h52 da tarde Todo mundo já almoçou E agora a gente segue viagem Agora a gente está parado aqui Próximo a Salesópolis Está vindo uma passeata ali Uma passeata aí Agora a gente está tentando desviar da passeata Que é uma passeata longa Com esses temas decorativos Que eu não sei do que se trata Mas são bandeiras com uma pomba branca E uns detalhes azuis Tem nos carros e tem nos postes aqui também Deve ser alguma coisa religiosa Pelo que parece Aqui pessoal Saindo de Salesópolis Nossa direita aqui Tinha uma Não chegava a ser uma represa Tinha um grande alagado aí Parecia um lago Uma represa Alguma coisa do tipo Não tem mais Está todo seco aí Tudo seco Não sei o motivo Não sei se era Realmente algum alagado Sei que Secou tudo aí A nossa direita aqui Fica bonito ainda a paisagem Mas era mais bonito Quando tinha um Uma água aí Bem nesse meio aí Era muito bonito Aí ainda tem algum resquício De água aí E 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 aí Esse local aqui Acho que Muita gente aí do canal Vai conhecer né Rancho Tapamonha aí Aí é onde o O Rodolfinho Dazê Faz os testes com a moto Ele para aí E sai aqui ó Todo mundo já deve ter Visto algum vídeo dele aí né Aqui na região De Mogi das Cruzes Subir ó A serrinha aqui E aí Estamos a 17 km de Arujá 50 km de São Paulo É uma bela serrinha, uma bela Paisagem também Aqui do topo, aqui dá pra ver lá embaixo A cidade Agora já são 5h33 O sol aqui já praticamente se pôs Aqui nessa região, não tem mais sol Vamos lá, a temperatura já caiu bastante Já esfriou bastante agora E aí E aí E aí E aí E aí Nesse belo final de tarde Às 17h36 Um belo pôr do sol Eu vou até vir pra pista da direita aqui Pra pegar lá em cima Sensacional Pra encerrar o dia De uma forma muito bonita Um belo pôr do sol E aí 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 É isso aí, então, meus amigos, às 18h46, estamos aqui já para acessar o início da Castelo Branco. Chegamos de mais um passeio aí, aniversário do escape quente. Agradecer a Deus aí por mais esse passeio, mais essa oportunidade que Ele nos concede, né, de estar passeando. Levou-nos e nos trouxe em paz. Agradecer a minha esposa Glaucia Sapata, que está aí na garupa, como sempre. Ela que nunca gostou de moto, não gostava de moto, tinha pavor de moto, agora está sempre aí, ó. Não vê a hora de ter um passeio para a gente sair para passear. E agradecer aos inscritos e a todos vocês que acompanharam. Então é isso aí, você que não é inscrito, se inscreva. Você que é inscrito, deixa seu like, o joinha, comenta, compartilha. E a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem na paz, até lá, tchau. E aí E aí E aí E aí O que é isso?